Fala aí gente, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trarei com vocês como foi o pior cenário possível do Macaco Aranha Supremo do Albido. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, primeiro vamos explicar um ponto aqui que o nosso queridíssimo Derek Chowat falou. Ele disse que se ele fosse fazer o Macaco Aranha Supremo do bem em Omnivest, ele ia ter as seis patas de aranha que nem o Macaco Aranha Supremo do Albido. Pronto, aí como é que a gente vai concluir esse argumento? Assim, a gente sabe que o Derek se contradiz em várias coisas, ele já falou aí que o feedback é um traje de contenção, só que aí depois ele disse que não era. Aí depois ele disse, ah, o Iron X pode destruir o multiverso com seis pensamentos, aí depois ele disse que não poderia, entendeu? Ele se contradiz em várias coisas. E assim, como tem aquela questão de que tava ligado no backstory de Benezo Omnivest, então ele tem a credibilidade pra dizer essas informações, o que a gente pode concluir aqui? Tá, o Macaco Aranha Supremo do bem em Omnivest poderia sim ter essas patas, mas ele não pode justificar isso pra dizer que o Macaco Aranha Supremo do bem ia ser idêntico à mesma coisa do Macaco Aranha Supremo do Albido e só mudaria a cor dos olhos. Não, tem aquilo que eu explico aqui no canal, que o Supremo do bem são diferentes do Supremo do Albido, por causa que eles passam por um pior cenário possível diferente. Se você quiser mais detalhes, uma explicação, mais argumentos, coerências, essas coisas, eu fiz um vídeo sobre isso pra você clicar aí no carro, beleza? Então, ele seria um Macaco Aranha Supremo, assim, diferente do Supremo Aranha alienígena, né? Teria as seis patas, mas também seria um Macaco Aranha Supremo diferente do Macaco Aranha Supremo do Albido. Ó, vamos usar essa fanata aqui como exemplo. Vamos supor que ele seria assim, entendeu? Tipo, ele passaria por um pior cenário possível diferente do Macaco Aranha Supremo de supremacia, mas que também daria esse resultado dele ter as seis patas igual ao Macaco Aranha Supremo do Albido em Omnivest, entendeu? E explicado isso, vamos aí a como foi, o que foi que aconteceu no pior cenário possível do Macaco Aranha Supremo do Albido pra ser diferente do do bem. Ó, no Macaco Aranha Supremo do bem, se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você veja ele antes pra você entender bem direito em como foi o pior cenário possível no caso do bem. Eu vou deixar aí no carro, beleza? Mas basicamente aconteceu o quê? Que lá em área simia apareceu um vírus, aí os arachnestinos tinham que evoluir pra superar esse vírus, né? E eu disse também que lá as árvores, elas não iam mais existir, né? O vírus ia acabar com as árvores e tudo mais, eles iam ter que se adaptar na terra e não ia poder mais pular de galho em galho sobre as árvores, porque não ia ter mais. Agora, aqui, nesse pior cenário do Albido, ia ser diferente. Ia ter as árvores sim, mas as árvores, elas iam evoluir pra virar os predadores dos arachnestinos, pra virar planta carnívoro, essas coisas, entendeu? Pra serem aí os desafios dos arachnestinos pra eles poderem evoluir. Eles teriam que se fortalecer pra lutar contra as plantas carnívoras e derrotá-las e sobreviver. Porque assim, os arachnestinos já tem uma força muito boa, que a gente vê, né? A biologia alienígena é diferente da de humano, porque eu sei como é que um bicho com um braço que é um palito consegue levantar todo um posto, tá assim? Então os arachnestinos são muito fortes, então imagina eles estando mais gordos, né? Eles teriam que passar por aquele processo de engordar, porque eles estando com um corpo mais gordo, eles poderiam estancar mais energia, né? Poderiam acumular lá mais energia e mesmo assim não perder a agilidade, do mesmo jeito que acontece no Supremo do Bem. E também pelo fato deles confirmadamente serem marsupiais, eles terem uma pele assim maior, teria também mais espaço pra ter mais filhos, né? Que iriam nascer com essa biologia, né? De ser mais gordos e tudo mais. Eles iam ficar mais gordos porque eles iam passar a comer alimentos mais gordurosos, alimentos que iam aumentar a massa corporal deles. Só que diferente do Supremo do Bem, esse aqui tem as mandíbulas maiores, ele tem umas presas assim que saem pra fora da boca. Por que é que teria aquilo ali? Por causa que nesse pior cenário, eles teriam que lutar por alimento, contra as plantas carnívoras e tudo mais, aí eles desenvolveram essas maneiras pra poderem ir lá e combatê-las e triturar o alimento pra ficar mais fácil de ser digerido logo e poder se alimentar cada vez mais e mais e sobreviver, poder acumulando cada vez mais energia, entendeu? Foi uma maneira de ajudar eles nesse processo. Por causa que pro Supremo do Albido, cê sabe, né? É mais cabuloso do que o Supremo do Bem. Aí vamos explicar agora a questão dos olhos. Porque em Omnivés, né? Graças à alteração dos sapos celestiais, os aracnã chips sempre tiveram seis olhos, mesmo na forma convencional. Tipo, é igual o Friagem, né? O Friagem, ele tem aquele corpão todo lá em Omnivés. E sempre foi assim por causa da alteração dos sapos celestiais. Tipo, mostrou lá o flashback do bem de 15 anos, ele virou o Friagem e o Friagem tava, né? Com aquele corpão todo lá. Por quê? Porque sempre foi assim. O Patrícia de Omnivés sempre foi assim. Aí com o Macacaranha é do mesmo jeito. Se fosse mostrar o Macacaranha no passado, tipo em UAF, ele ia ter os seis olhos normalmente. Então, em Omnivés, é como se ele não tivesse evoluído pra ganhar mais olhos. A gente pode teorizar que ele evoluiu e melhorou a sua visão. Melhorou. Mas a quantidade dos olhos é a mesma coisa. Agora, se fosse no Supremacia, não. No Supremacia, o Macacaranha, por ter aquela biologia com quatro olhos, quando ele evolui pra Macacaranha no Supremo, ele ganha os seis olhos, né? Então é assim que funciona. Por causa dos sapos celestiais engraçadinhos, aí fica mudando o visual do povo. E outra mudança também que eles fizeram é colocar o nariz do Macacaranha na testa. Não sei por que eles fizeram isso, mas na forma suprema ele também mantém. Só que agora ele evoluiu pra ter umas pretuberâncias a mais. Acho que pra aumentar o faro dos aracnachips. Acho que ajudaria nesse quesito. Sapiens celestiais se acham tão engraçadinhos, que não bastou fazer isso com o Macacaranha ou o Enormossauro. Também tem o nariz na testa em Omniverse. Os caras não têm limites. Quando não é nariz na testa, o Alien ganha uma queixada. Até os próprios sapiens celestiais tiveram seus visuais alterados. Bom sobre essa parte, não faço ideia de quem deu a ideia de deixar o Alien X com visual de queixo rubro. E agora vamos para a principal mudança aí, que em vez de eles terem patas de aranha, eles têm seis patas. Na verdade, eles têm oito contando com as pernas, que eu tô contando só com os braços. Com os braços, eles têm seis braços. Em vez de só dois braços e as patas de aranha adicionais. E assim, uma pergunta que foi feita pro Derek é que ele tem esses espinhos assim nos ombros, né? Aí foi perguntado se ele pode aumentar esses espinhos e assim fazer as patas de aranha. Mas o Derek disse que não, não tem nada a ver. Esse macacarinho supremo não tem pata de aranha. Mas mesmo assim, ele tem aquelas cicatrizes que, como eu expliquei no vídeo do pior cenário possível do macacarinho supremo do bem, aquelas cicatrizes existem por causa que foi feita uma distorção ali dos ossos pra poder transformá-los naquelas patas de aranha, pra eles se locomoverem mais rápido e ter mais agilidade. Só que assim, aqui não ia funcionar. Eles iam ter esse processo, eles iam começar a ter esse processo. Por isso que eles iam ter a cicatriz, mas eles não iam desenvolver de jeito nenhum. Por quê? Por causa que aqui tem as árvores, entendeu? No do bem, não tem árvore. Então eles poderiam usar as patas lá de boa sem ter nenhum problema. Mas aqui, como teria árvores, aí seria muito difícil locomover, então, aquelas patas de aranha gigante atrapalhando, entendeu? Então, não teria as patas de aranha, mas ia começar o processo, então, e fazer aquelas cicatrizes do mesmo jeito. Ele também, por causa da glândula lá, que é utilizada pra produzir as terras de aranha, ela ia se locomover, né? Pra poder eles dispararem pela boca. Então, isso também seria um motivo aí pra ter aquelas cicatrizes. Entendeu, galera? Então, esses seriam aí os motivos pro macacarão supremo do obter toda essa diferença, porque você vê que ele é mais monstruoso do que o do bem. É por causa que ele teve que passar por todos uns processos, assim, mais difíceis, né? De arranjar alimento, de ter que lutar contra plantas carnívoras e ainda ter um tubarão de raiz. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu no pior cenário possível do macacarão supremo do albido. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal, se possível. Seja membro, ativa o sininho, falou e tchau! Tchau!